Uma nova página de pesquisa de precedentes qualificados está disponível no portal do Superior Tribunal de Justiça. Agora é possível consultar todas as informações relacionadas a recursos repetitivos, controvérsias, incidentes de assunção de competência, suspensões e incidentes de resolução de demandas repetitivas e pedidos de uniformização de interpretação de lei. A página facilita as consultas dos usuários com o agrupamento dos principais serviços e é possível ainda obter as informações organizadas por assunto. Estão disponíveis também boletins de precedentes, informações sobre repercussão geral e o acesso ao Fórum Virtual Permanente de Precedentes, que se destina à comunicação entre as cortes brasileiras. Outra novidade é o acesso simplificado à playlist do STJ no YouTube, com reportagens sobre recursos repetitivos julgados e súmulas editadas pela corte. Para acessar a página, basta entrar no site do STJ e clicar em Precedentes, Pesquisa de Precedentes e Acesso ao Sistema. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho